Olá amigos que acompanham o nosso canal no YouTube, a você seguidor do site Vajota Notícias e de todas as redes sociais. Falar um pouco do açude araras, mostrar essas lindas imagens para você que acompanha o nosso trabalho. Eu sou o Fábio Dourado. O açude araras que subiu aí na quadra invernosa de 2022, 3 metros e 61 centímetros, ficou faltando para sangrar apenas 30 centímetros, entre o período de 6 de 3 de 2022 a 8 de 6 de 2022. Portanto, entre março e junho, ficou faltando apenas para transbordar 30 centímetros. No verão, para você que pergunta sempre quanto o açude baixou, baixou até hoje 1 metro e 44 centímetros. Falta para transbordar 1 metro e 74 centímetros. Portanto, fique ligado aqui nos nossos canais, no YouTube, em todas as redes sociais. Eu sou o Fábio Dourado. Um abraço para você que segue as nossas redes sociais em todo o Brasil. Tchau! 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 Tchau!